Bom dia, minha amada. Bom dia, meu amado. Digamos juntos. Bom dia, meu Jesus. Senhor, consagramos o nosso dia a Ti. Esta quarta-feira, 27 de novembro, dia de nossa Mãe amada, Nossa Senhora das Graças. Ó Mãe, faz descer sobre nós toda a graça do Pai. Nós pedimos, nós agradecemos, sentindo a presença de Jesus. Amém? Minha amada, meu amado, sinta a presença de Jesus. É o que Ele quer te entregar pelas mãos de Nossa Senhora das Graças. Que o Espírito Santo de Deus nos renove e nos ilumine. Iniciamos assim a nossa oração da manhã de hoje. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, o amado das nossas almas, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu aqui, juntos, fortalecendo uns aos outros. Deus, eu clamo por você, pela sua família. Entregue as suas intenções de hoje aqui nos comentários. E vamos ouvir a palavra de Deus, que hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 21, dos versículos de 12 a 19. Senhor, que sua palavra esteja em minha mente para eu vivê-la, em meus lábios para proclamá-la, em meu coração para amá-la. Fala, Senhor, que tua serva, teus servos te escutam. Escute com seu coração. Antes disso tudo, porém, vos prenderão e perseguirão. Vos entregarão às sinagogas e aos cárceres, e sereis conduzidos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Será a ocasião para dar-lhes testemunho. Determinei não preparar vossa defesa, porque eu vos darei palavras e sabedoria, a que não poderão resistir ou contradizer todos os vossos adversários. Sereis entregues até pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Há alguns de vós matarão. Sereis odiados por todos por causa de meu nome, mas nem um só fio de cabelo cairá da vossa cabeça. Por vossa perseverança, salvareis a vossa vida. Eis a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oh, Deus, que palavra de poder. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Minha amada, meu amado, quantas vezes a gente sente como se estivesse assim no meio de uma tempestade, não é? Vem aquele sentimento de solidão, as batalhas, os julgamentos, os erros que a gente tenta consertar. E o encardido, o inimigo, se aproveita disso para plantar medo, dúvida, te fazer acreditar que você está sozinha, que ninguém te entende. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus está contigo em cada passo. Ele te sustenta. Ele te dá a mão. Sabe, o Senhor quer ser o dono da tua vida. Não é Ele que te coloca nas lutas, mas é Ele que te dá forças para vencer cada uma delas. Olha o que Ele nos disse hoje. Não se perderá um só cabelo, nem um fio da tua cabeça. É o próprio Jesus quem está dizendo. Essa promessa é tua. É para a tua vida. Ele está dizendo que apesar de todo o sofrimento, de cada dor que o mundo coloca, de cada dificuldade que o encardido tenta trazer, a vitória já é tua. Se você perseverar nele até o fim. Não saia da presença dele. Deus quer que a gente se prepare, que a gente confie nele, mesmo quando tudo parece difícil. Ele quer que você seja levantada após cada queda. E quem é que te levanta? Ele. É clamando o nome dEle. E não se rendendo. Minha amada, meu amado, entregue a tua vida para Jesus. E confia que Ele está no controle. Que Ele sabe o que faz. Que Ele cuida de você. Oh, meu Deus. Clama, minha amada, meu amado Senhor. Jesus, que forte, meu Deus. Eu te entrego a minha vida. Senhor, mesmo que às vezes eu nem saiba como entregar a vida. Senhor, mas eu te peço que Tu me conduza, me ensine. Eu estou aqui, Jesus, todo dia, tomando posse da Tua Palavra na oração da manhã. Eu estou aqui, Senhor, com o meu coração verdadeiro, dizendo bom dia, meu Jesus, entregando as primeiras horas do dia que Tu me deu. Porque senão nem vida eu teria. Senhor, eu te peço, me retira de todo engano e me traz, Senhor, a graça de viver uma vida justa, plena em Ti. Eu me entrego completamente a Ti e peço, conduz a minha história. Conduz também a vida da minha família. Entregue seus filhos, sua esposa agora, sua esposa. Entregue a cada um que você pede que o Senhor visite agora. toque e transforme, retirando toda a tentação do encardido e fazendo com que cada coração possa sentir o controle da parte de Deus. Que Deus está conduzindo a sua vida e que você não está só. Jamais que caia por terra toda mentira e cilada do mal e que só fique de pé toda a força e vitória de Deus na Tua história. Em nome e no sangue de Jesus. Amém. É muito forte o Senhor tirando do engano nesta hora, da mentira, agora, nesse instante, e trazendo no Teu coração a certeza de que Tua felicidade, Tua vitória verdadeira está nele. Toma posse. declara esse amém com fé e agora vamos blindar nossa família e abençoar o nosso dia com essa oração poderosa de São Patrício. Oremos juntos. Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé professando a unidade do Criador e da criatura. Hoje me levanto com força do nascimento de Cristo com a graça do Seu batismo com a força da Sua crucificação e morte com a força de Sua ressurreição e ascensão com a força de Seu retorno no dia do juízo. Cristo que me protege hoje contra o veneno contra o fogo contra morrer afogado contra ser ferido para que assim venha a mim abundante consolo. Cristo comigo Cristo Cristo a minha frente Cristo atrás de mim Cristo em mim Cristo abaixo de mim Cristo sobre mim Cristo a minha direita Cristo a minha esquerda Cristo quando me deito Cristo quando me sento Cristo quando me levanto Cristo no coração de todo homem que pensa em mim Cristo na boca de quem fale de mim Cristo em todo olho que me vê Cristo em todo ouvido que me ouve hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé professando a unidade do Criador e da Criatura Amém O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós O Senhor Jesus Cristo esteja conosco para nos proteger a nossa frente para nos conduzir acima de nós para nos iluminar atrás de nós para nos guardar ao nosso lado para nos acompanhar estivemos e estaremos sempre reunidos na graça do Deus que é Pai Filho Espírito Santo Amém Fala comigo bem lindo Bom dia meu Jesus E deixe o seu like compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal para que a gente possa orar juntos todos os dias na oração da manhã Bom dia meu Jesus Comenta aqui embaixo nos comentários o que Deus falou para você hoje Deixe suas intenções Eu clamo ao Senhor por você E a gente se vê no nosso grupo de oração Exército de Deus Meio dia ao vivo de segunda a sexta aqui A paz minha amada e meu amado E a sexta